Mensagem para um dia melhor Não se aborreça com seu amigo só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpá-lo. Quantas vezes você também está irritado e já respondeu mal aos seus amigos. E no entanto, você gosta que eles o desculpem, não é mesmo? Você não sabe o que lhe aconteceu. Desconhece seus problemas íntimos? Desculpe então. Não leve a mal, releve e continue a querer-lhe bem sempre. É a melhor maneira de mostrar sua amizade verdadeira e compreensão. Bom dia pra você. Tiaguinho é a primeirinha de hoje. Ainda bem, oito e quatro. Dezenove graus em Cascavel. Uma boa manhã de sexta desde já. Bom e ótimo fim de semana pra todo mundo.